Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo de nossa aeronave. Hoje nós vamos estar sobrevoando mais uma belíssima estrutura daqui da cidade da Beira, que é o Motel Estoril. Ele está situado na estrada Carlos Pereira, próximo ao farol do Macote. Esse edifício foi elaborado pelo arquiteto Paulo Melo Sampaio nos anos 60. Uma obra gigantesca para aquela época e ainda com detalhes incríveis. Não tivemos informação de quantos quartos tinha, mas vocês podem observar que é uma obra grandiosa. E em um lugar privilegiado também, à beira do mar, os relatos que se tem, é que as pessoas vinham para aí e tinha muito glamour nesse prédio. E infelizmente hoje está abandonado, está desativado, não tem mais a beleza de outrora. O edifício pertencia à família Souza e Brito, uma família visionária e que queria trazer desenvolvimento para a cidade da Beira e principalmente para o local onde foi construído esse belíssimo hotel. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que nós possamos aí ter trazido a você um pouquinho mais sobre a arquitetura da cidade da Beira. Esteja se inscrevendo no canal, apoiando o nosso trabalho, comentando, deixando aquele like para que a gente possa estar aí trazendo mais conteúdo para vocês. Vamos ficar agora com uma belíssima imagem da visão da frente do hotel, onde tinha aí um parque de campismo, onde as pessoas iam para acampar e ter uma visão maravilhosa da praia que estava aí hoje. Infelizmente não temos mais como acampar, está cheio de barracas aí para negócio, mas cremos que podemos melhorar essa estrutura aí. Deus abençoe e até a próxima!